Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama em meu peito ainda queima, saiba Nada foi em vão A cuba livre da coragem em minha mão A dama de lilás me machucando o coração A febre de sentir seu corpo inteiro coladinho no meu Então eu cantaria a noite inteira Como eu já cantei, eu cantarei As coisas todas que eu já tive, tenho e sei Que um dia terei A fé no que virá e a alegria de poder De novo viver neste imenso salão Ao som deste bolero A vida vamos nós e não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar A orquestra nos espera A orquestra nos espera